Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Bruno da RBCard, gostaria de desejar a todos um feliz ano 2019, com muitas conquistas, também queria me desculpar pela ausência, eu estava de férias, mas agora a gente está voltando com todo o vapor aí, tá certo? Então hoje eu gostaria de dar mais uma dica sobre geoprocessamento, que é para você espacializar os índices, os indicadores do IBGE, então para você espacializar, mostrar no mapa, você vai ter que vincular o indicador com o setor censitário, para quem não sabe o setor censitário é uma região definida, é quando você pega o município ou o estado, divide ele em vários blocos, e aí um dos pesquisadores vão fazer as análises, as pesquisas por domicílio, para montar o censo, tá? Então você precisa primeiro baixar o setor censitário, tá? No YouTube já explica isso, mas eu vou mostrar aqui, você vem aqui no portal de mapas IBGE, vem aqui pesquisar por extensão, tá vendo? Vem aqui em shapefile, e vem aqui ó, uma área de setores censitários, uso o censo 2010, clica, e escolhe o estado que você quer. Como exemplo, eu vou usar o lacre, tá? Eu já baixei ele. Então você vem aqui no QGIS, clica aqui, estou usando a versão 2.18, vem aqui em download, setores, e abrir. Tá? Vai abrir o índice, se você abrir a tabela de atributos, você vai ver que ele tem o que? Ele tem um campo chamado geocode. Esse geocode é o número do setor censitário. Quando você baixar a tabela do FTP da IBGE, todas as tabelas vão ter esse código aqui, tá? Então eu vou fazer a relação, a chave de vinculação vai ser essa coluna, tá? Então beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, salvo aqui ó, como uma projeção diferente, que eu gosto dessa projeção 4326, tá? Você pode salvar como um mesmo, como teste, tá? Salva, e apaga a outra, beleza? Agora o próximo passo é você entrar no FTP da IBGE pra baixar a tabela que você quer. Então aqui ó, você vai vir aqui nesse site aqui ó, nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Censo demográfico, tá? Os indicadores vão estar aqui ó, resultados do universo, tá? Clica nessa pasta. Tá? Clica nessa pasta aqui. E aqui ó, você vai colocar agregados por setor censitário, tá vendo? Clica aqui também. E aí você vai baixar o estado que você quer. Além de você baixar as tabelas por estado, baixa esse arquivo aqui ó, documentação, que é um glossário que mostra o que quer dizer cada indicador. Cada indicador é uma variável, tá? Então baixa esse daqui e o estado. No caso eu vou usar o Acre porque ele é menor, fica mais didático, tá? Baixou? Você vai vir aqui na sua pasta downloads, tá vendo aqui ó? Então a documentação, abre a documentação, abre o arquivo PDF, tá vendo? Tá vendo que você vai ter aqui várias tabelas? É, desculpa aqui não. Você vem aqui ó, então o que interessa é aqui embaixo, tá vendo ó? Cada indicador no IBGE é pela V. Então por exemplo, na tabela domicílios 02, o V033 quer dizer o quê? Qual que é a descrição? São homens, moradores em domicílios particulares com energia elétrica de companhia distribuidora. Então aqui vai ter todos os indicadores que você quiser. Vai ter de saneamento, demografia, renda, qualidade de vida, alfabetização, filhos, vai ter vários indicadores que você imaginar, tá? Então você vai vir aqui no outro arquivo que você baixou que é das tabelas, tá? Você vai baixar aqui ó, o CSV, tá? Ó, tá vendo que a gente vai ter aqui ó, várias tabelas. Cada tabela vai ter um indicador diferente. Então se eu abrir esse daqui por exemplo, ó, pessoas com renda. Tá vendo aqui ó, pessoa renda. Ó, tá vendo que aqui ó, eu tenho um código, esse aqui código setor, é o código setor sensitário. É o mesmo que esse aqui ó. Tá vendo? É o mesmo que esse aqui. Então, pra você relacionar, tem que usar essa coluna. Tá? Então, eu já fiz o teste aqui, eu sei que o arquivo CSV ele tá separado por ponto e vírgula. Tá? Então você precisa escolher qual variável você quer. Tá? Então eu vou supor que eu quero uma variável que esteja relacionada com saneamento, por exemplo. Então eu venho aqui ó, e eu digito aqui alguma coisa do tipo saneamento. Vamos ver se aparece. Ó. Aqui vai ser a base, pessoal, pra você pesquisar o indicador que você quer. Saneamento. Nossa, eu tenho um. Então, eu vou colocar energia, por exemplo, água. Ou esgoto. Esgoto, por exemplo. Ó. Aqui ó. Por exemplo, ó. Vou pegar esse V111 aqui ó. Domicílios. Domicílios particulares permanentes do tipo casa, com banheiro exclusivo de moradores sanitários, esgoto pluvial. Tá? Então aqui ó. Essa domicílio 1, ela tem a ver com a parte de abastecimento. Tá? Então, eu vou pegar o V109, 110, 111 da tabela domicílio 01. Beleza? Então, pra eu fazer essa relação, eu venho aqui no QGIS. Então anota aí. V109, 110, 111. Então eu venho aqui no QGIS. Tá certo? E vou adicionar o arquivo CSV. Eu venho aqui ó. Nessa opção aqui ó. Adicionar uma camada de texto delimitado. Venho aqui. Então o que eu quero é domicílio 01. Tá vendo? Essa daqui. CSV. Abrir. Ó. Ele automaticamente já identifica. Porque ele sabe que tá separado por texto vírgula. Ponto vírgula. Tá? E geralmente aqui, ele perde as coordenadas. No caso, é uma tabela que não tem coordenada. Não tem geometria. Então aqui ó. Atributo apenas a tabela. Marca essa opção. Então, ok. Você vai ver que a tabela vai aparecer aqui ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Os indicadores. Agora, pra relacionar, é simples. Você clica com o botão direito aqui. Propriedades. Vem aqui ó. União. Uniões. Clica no botão de mais aqui ó. Tá? Aqui, você vai escolher a tabela que você quer. Aqui vai ser o campo de vinculação da tabela. Aqui no caso, esse código do setor. Tem que ser o mesmo. E o campo alvo é o da tabela de atributo no shapefile. Aqui no caso, esse geocode. Tá? Deixa armazenar a memória virtual. Aqui você escolhe os campos que você quer. Então no caso, eu quero só o 109, 110 e 111. Então aqui ó, 109, 110 e 111. Tá? Prefixo ó. Marca essa opção pra não colocar nenhum... Pra ele não colocar o nome do arquivo. Tá? Deleta. Só deixa os indicadores mesmo. E dá um OK. Dá um aplicar. E dá um OK. O que que vai acontecer? Se você abrir agora aqui ó, a tabela. Ó. Tá vendo que ele adicionou os três indicadores? Ó. Só que aí você tem que salvar um novo shapefile pra gravar. Então você vem aqui ó, salvar como. E agora sim eu vou salvar como A. Tá? A. Dá um OK. Deleta o outro. Tá? Só que vai ter um porém que é o seguinte. Se você quiser, por exemplo, você já tem os indicadores aqui. Certo? Agora se você quiser categorizar, graduar na legenda, na simbologia. Você vai ver o que? Se você colocar como aqui ó. Se você colocar em campos. Você vai ver que... Tá vendo aqui ó. Tá string. O que que é string? É texto. Você tem que converter pra número. Tá? Então você tem que usar esse comando aqui ó. Que é o campo refator. Tá? Na caixa de ferramentas aqui ó. Se não tiver aparecendo, eu venho aqui em processar. Caixa de ferramentas. Vai digitar refator. Tá? Campo refator. E aqui ó. Tá vendo o V109? Você... String quer dizer texto. Você vai colocar interage. Que é número inteiro. Tá? Interage. Interage. Tá? Dá um run. Aí sim ó. Refatorado. Deleta o app. E salve em cima. Tá? Salve em cima aqui. Acri. Ok. Agora sim ó. Apaga o outro. Se você vem agora aqui na propriedades. E quiser. Ó. Em campus ó. Ele mudou. Tá vendo? Ó. Agora sim você pode trabalhar à vontade. Vem aqui em A. Que eu vou supor que eu quero fazer um mapa né. Você vem aqui em estilo. Muda pra graduado. Escolhe o campo que você quer. Sentir 9 por exemplo. E classifica né. Geralmente cor quente é o número maior. E dá um aplicar. Ó lá. É só colocar o norte. Legenda né. Projeção. Mas ele já mostra. Tá vendo? É importante ressaltar uma coisa pessoal. Que é o que? É. Ó. Às vezes. Não há. Alguns campos vão ficar em branco. Quer ver? Se eu clicar aqui no 109. Ó. Tá vendo? Ficou em branco aqui ó. Se eu selecionar daqui. Até aqui ó. Que vier aqui na tabela. Quer dizer o que? Que esses campos aqui ficaram em branco. Tá. Ou seja. Esses setores. Tem no shapefile. Mas não tem na tabela. Tá. Aí não tem jeito né. Ele vai ficar em branco. Tá. Não vai aparecer nada. Tá vendo aqui ó. Tá em branco. Não aparece. Tá. É só pra vocês entenderem. Certo. Ó. Pega daqui. Até aqui ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tá em branco. Aqui não tem nada. Se eu pegar aqui ó. Aqui ó. Clicar. Ó tá. No indicador aqui embaixo. Ó. Tá em branco. Tá vendo? É só pra vocês entenderem. Acho que isso daqui é muito útil pra fazer pesquisas. Aqui no caso eu tô fazendo. Eu vou usar pra fazer minha dissertação. Então. Eu acho que é muito útil. Esse. Esse recurso. Né. Esse macete. Então é isso pessoal. A gente vai. Esse semestre aqui. Focar um pouco também na parte de hidráulica. Né. É. De água fria. Vou postar alguns vídeos com exercício. E também eu vou continuar focando na parte de queijis e alguns outros vídeos de switch home. Beleza? Então é isso pessoal. É. Feliz ano novo aí. Bons estudos. E se tiverem alguma dúvida. Comentem. E por favor não esqueçam de se inscreverem no canal pra. Pra me ajudar. Ok? Então é isso. Um abraço. Até mais.